Era por volta das duas da tarde quando Stephanie Veiga chegou à delegacia acompanhada de um advogado. A filha da servidora pública, Sivanilde Ferreira Veiga, prestou o depoimento. Ela não quis falar com a imprensa. Estamos aqui para colaborar, para falar tudo, tudo que ela sabe. Agora eu vou pedir uma coisa, respeito. Respeito com a dor de uma filha que perdeu a mãe de forma brutalmente assassinada, dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. É só o que a gente quer, respeito. Hoje, Stephanie se manteve calada conforme orientação dos advogados. Diferente deste domingo, quando ela atendeu nossa equipe, contou com detalhes do momento que encontrou o corpo da mãe. Na hora eu entrei em choque e eu achei que ela tinha tido alguma coisa. E aí tinha tido uma hemorragia e caído no chão. Quando eu cheguei lá, ela já estava caída no chão e já tinha muito sangue em volta. Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu só fui entender mesmo depois de um tempo. E aí que eles foram me explicando o que tinha acontecido. E daí já chamaram homicídios e tudo mais. Mas até então, eu não tinha noção do que tinha acontecido. Porque quando eu cheguei, a porta estava normal e tal. E aí, eu fiquei, meu, o que aconteceu aqui? Então, eu jurava que ela tinha tido um problema. Então, eu tinha saído de casa por volta das quatro da tarde. E quando eu retornei para casa, depois de receber uma mensagem de SOS dela, eu encontrei já ela caída no chão. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem entrou lá. Eu só sei que aconteceu. Que atacaram ela. E quando eu cheguei, ela já estava daquele jeito caída. Sivanil de Ferreira Veiga foi espancada e assassinada com 12 facadas na região do pescoço. O crime ocorreu dentro do apartamento dela, neste condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Identificamos ali, no caso ali, muitos golpes de arma branca em torno do pescoço, pelo lado direito do pescoço. E próximo ao corpo, nós identificamos, nós localizamos duas facas, né? Uma faca serrilhada, uma faca com dentes, típica de cozinha, e uma outra faca tipo de punhal. A suspeita de familiares e da própria linha de investigação da polícia aponta que o suspeito conhecia a vítima. Não há sinais de arrombamento no apartamento. Segundo a perícia, avaliadas as primeiras circunstâncias do crime, possivelmente o criminoso seja do sexo masculino. Nem rastro de manchas de sangue de fuga ou que o assassino tenha se deslocado no interior do apartamento. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança do prédio. O síndico do condomínio se pronunciou por meio de um aplicativo de mensagens aos moradores e afirmou que não houve falhas na segurança. Dois dias após o crime, investigadores da delegacia especializada voltaram ao apartamento e encontraram um papel sujo de sangue e uma embalagem de luva descartável na garagem. A suspeita é que os itens podem ter caído da bolsa ou das mãos do possível assassino. Ainda segundo o perito, há indícios de que o autor do crime seja do sexo masculino. O corpo de Silva Nilde foi velado em Manaus e o sepultamento estava programado para acontecer em Porto Velho, onde mora a família. Mas a filha da vítima informou que o sepultamento será em Manaus. O corpo de Silva Nilde foi velado em Manaus. Vamos lá.